Oi, eu sou a Carol. Seja bem-vindo ao Papo Íntimo. Hoje é dia de se lambuzar aqui no sofá vermelho. Diferente de todos os episódios, o produto, além de te deixar mais excitada, vai te deixar mais bonita também. Bom, acho que massagem sensual todo mundo aí já conhece. Existem centenas, até milhares de produtos no mercado erótico que você pode usar para aplicar ou receber uma massagem gostosa antes do sexo. Mas aposto, nenhum deles tem um toque, um cheiro tão gostoso quanto desse potinho de mel aqui. O Sexy Honey parece mel e tem cheirinho de mel. Mas é uma loção hidratante única no mercado. Vou tentar falar rapidinho dele. Vai ser difícil, hein? Mas vamos lá! Assim que você espalha pelo corpo, você já percebe que é diferente. Apesar desse brilho bonito que ele dá, ele não é nem um pouco oleoso. A pele fica com um toque aveludado, mesmo depois de seca. E se você quiser abusar e os dois passarem no corpo para ficarem inteiro lubrificados e tudo rolar deslizando de uma forma deliciosa... Aproveitem! Eu disse lubrificante? Opa! Pode usar como lubrificante íntimo, sim! Porque não causa nenhuma irritação nas mucosas, como a maioria dos cremes para massagem. Só não recomendo colocar na boca, porque apesar da aparência, não é mel de verdade não, tá? Agora vem a parte que mais me impressionou neste produto. Se você não quiser esperar absorver totalmente e quiser tirar só com água, e só água, viu? Ele sai na hora! E mesmo depois de removido, o toque suave na pele continua, porque ele hidrata com muita rapidez. Quer saber? Eu tô deixando um desse aqui do lado dos meus cremes. E usando um pouquinho nos braços, no rosto, todos os dias. Porque hidratar a pele é muito importante, pra ela sempre estar jovem e radiante. E o visual e a textura que ele dá pra pele são fantásticos. Mas é claro que tem os dias especiais pra você se lambuzar com o Sexy Honey de verdade, né? Foi um prazer falar com vocês e espero que vocês em casa sintam muito prazer. E um beijo melado pra vocês aí em casa! E um beijo melado pra vocês!